Aconteceu na tarde desta segunda-feira uma sessão especial para celebrar os 20 anos da articulação semiárido brasileiro, ASA. O evento, que teve a presença de muitas autoridades, inclusive do senador Jacques Wagner, foi proposto pelas deputadas Neuza Cadore e Fátima Nunes. A equipe da TV Alba traz mais detalhes. Com capacidade para cerca de 200 pessoas, o plenário da Alba ficou lotado. Era gente sentada em pé de todo jeito, todos juntos para celebrar os 20 anos da ASA, articulação semiárido brasileiro. Segundo o coordenador executivo da instituição, a ASA foi criada para mudar a narrativa do combate à seca. Nosso objetivo era e é incidir na política pública, de sorte que ela abandone a perspectiva do combate à seca e assuma a perspectiva da convivência com o semiárido. Isso a ASA descobriu junto à universidade, junto a gestores públicos e vem trabalhando nisso há mais de 20 anos. Saímos de um milhão de mortos numa das últimas secas para um milhão e duzentas mil cisternas de placas construídas na margem das casas, dando acesso às pessoas à água de qualidade. As deputadas Neuza Cadore e Fátima Nunes, idealizadoras da sessão especial, destacam a ASA como um programa de democratização de acesso à água. Para elas, é uma política centrada no assistencialismo, no protagonismo da população que vive no sertão nordestino e principalmente no empoderamento da mulher sertaneja. Ela abraça a temática da água como a luta estruturante de toda essa proposta. A ASA conseguiu transformar esse desejo numa política pública estadual, nacional e hoje nós temos mais de um milhão e duzentas mil cisternas construídas na casa das pessoas que moram na zona rural e essa iniciativa, por exemplo, é extremamente importante para as mulheres porque tirou a lata d'água da cabeça das mulheres, liberou a mulher que tinha que ir longe buscar água para outras coisas que ela queira fazer. A ASA reúne milhares de pessoas que estão agregadas nas instituições que no longo desses 20 anos sempre enxergaram as possibilidades reais de um povo viver no semiárido com dignidade aproveitando os recursos naturais, desenvolvendo projetos de sustentabilidade pensando melhor no uso da água, principalmente em guardar a água da chuva e cuidar também das nascentes, dos rios, dos riachos aproveitar tudo que é de recurso natural para transformar em meios de sobrevivência mas não de uma sobrevivência pobre, mas de uma sobrevivência digna. Entre um discurso e outro, a comemoração foi do jeito que o nordestino mais gosta com alegria e muita música Muitas autoridades das esferas estadual e federal participaram da cerimônia entre elas o senador Jax Wagner, que falou sobre a importância desses 20 anos da ASA O senador salientou a produção e a soberania de alimentos sem agrotóxicos que hoje em dia são consumidos fora das fronteiras da Bahia É mais do que merecido essa sessão solene em homenagem à ASA, articulação do semiárido uma articulação, uma instituição com mais, com mais não, com 20 anos de existência e que seguramente deu uma contribuição inestimável ao povo nordestino não só ao povo baiano, apesar de que a Bahia é o estado que detém o maior volume de áreas toda a articulação da agricultura familiar, da economia solidária da organização toda da produção e da comercialização e hoje quando você vai na feira baiana de agricultura familiar você já vê muita gente cozinhando produtos da agricultura familiar que são produtos orgânicos então isso vai das hortaliças, a cachaça, ao queijo, ao vinho tudo isso que a gente tem produzido tudo isso que a gente tem produzido